E esse não foi o único acidente envolvendo um motorista que teria bebido antes de dirigir no fim de semana. Um carro completamente desgovernado bate contra um poste. E o que chama a atenção é que esse local onde aconteceu a batida é campeoníssimo de acidentes. Esse mesmo poste já foi trocado sabe quantas vezes? Cinco? Não, mais. Dez vezes. Que doideira, né gente? Põe no ar. O motorista perdeu o controle do carro ao passar em uma curva na rua Celeste Tortato Gabardo, no bairro Sítio Cercado. Por aqui, segundo moradores, os acidentes são constantes. Segundo um deles, ouvido pela nossa equipe de reportagem, este poste já foi trocado dez vezes em dez anos. E provavelmente será trocado mais uma vez por conta da destruição. Moradores ficaram sem energia elétrica e já estão acostumados com isso. O Lourival e outros moradores já pediram melhorias, mas nunca foram atendidos do jeito que querem. A gente conversou com a prefeitura já várias vezes e eles dizem que não tem necessidade aqui. Que veio o técnico aqui e tal e diz que não tem necessidade de uma lombada ali em cima, nem nada, nem sinalização, nem calçada, nem nada. O Lourival insistiu tanto que agora nem consegue mais falar com a central 156 da prefeitura de Curitiba. Até eu estou bloqueado no 156, já a gente fez abaixo de sinado e tal, eu reclamei várias vezes e eles não atendem mais. O meu telefone é residencial, eu ligo para o 156 e ele cai. O motorista do carro sofreu ferimentos leves, foi atendido por socorristas e liberado no local. Ele tinha sinais de embregues. A maioria dos acidentes que deu aqui foi a pessoa alcoolizada já, quase sem condições de sair do carro e tal, né? A suspeita foi confirmada. O motorista acabou preso e levado à delegacia de delitos de trânsito. Ele disse, ainda no local do acidente, que misturou medicação controlada com bebidas alcoólicas.